Música Olá amigos do Youtube, sejam todos bem e com saúde Paulo Romero do Meliponar Brás E hoje aqui no Meliponar Urbano, na cidade de João Pessoa E se dá pra ver por aqui é a floração do Mutri É a nossa Luísa Virgata, uma floração aqui espetacular Pra o câmera mostrar por aqui nessa área Abelhas, jandaíra, urusina nordestina, algumas apes que vem E é uma floração espetacular Mas o vídeo de hoje é um vídeo como tinha que ser Sobre as nossas abelhas nativas, as abelhas sem ferrão, nativas do Brasil Mas eu quero mostrar mais uma vez esse modelo de caixa Não é nenhum modelo, é o material como essa caixa é confeccionada São as caixas plásticas Eu adquiri essas caixas, algumas e tenho 4 enxames de jandaíros nessa caixa Deve fazer mais de 2 anos Na realidade eu não lembro a data, mas eu vou olhar Pra colocar no vídeo aí E a gente vai revisar esses enxames hoje Pra ver como é que tá É, hoje é 1º de dezembro de 2024 E a gente vai olhar como é que tá esse enxame Pra mim o primeiro problema que eu achei nessas caixas É justamente essa dificuldade de abrir Isso aqui as abelhas propolisam internamente Então eu uso um formão pra soltar e às vezes não é fácil soltar não Foi basicamente o maior problema que eu encontrei E aqui a gente tem uma surpresa espetacular Que maravilha de enxame Disco de cria Grande Com muitas células de cria Aqui o mais puro mel De jandaíra Esse enxame está Como já falei no início do vídeo No meliponar urbano No litoral paraibano Na cidade de João Pessoa E apesar de serem abelhas Nativas do semiárido Nordestino e paraibano Elas ocorrem naturalmente também em área litorânea E se adaptam muito bem Como vocês podem ver aqui E a abelha nessa caixa aqui É um verdadeiro Espetáculo É um sucesso A gente percebe pela cor aqui dos discos de cria Que lá embaixo A rainha tá com uma postura aqui Que a gente vê as células de cria abertas Ela tá procedendo a postura Na parte superior E embaixo tem as Células de cria maduras E depósito de alimento Aqui geoprópicos De uma qualidade excepcional A gente vê pelo brilho Realmente o enxame Está muito bem Aqui a parte de cima da melgueira Fica sempre esse envoltozinho E O enxame Esse enxame aqui Está realmente um sucesso Essa entradazinha vem característica Com esse serrilhadozinho Para dificultar As lagartixas de pegar as abelhas Isso é a entrada tradicional Da agenda íris Que elas fazem de geoprópolis Coletam barro Argila Acrescentam resina Própolis E fazem essa entrada Isso é característica das melípolos Eu vou abrir essa outra caixa aqui Para a gente ver como é que está Mais uma vez A dificuldade daqui Eu já descolei um pouquinho Antes de começar a gravar Mas elas realmente Propolisam aqui internamente E isso dá um trabalho Na hora de abrir E aqui Diferente do primeiro enxame Aqui em cima Os discos totalmente nascentes Aqui é Disco nascente Aqui o finalzinho Que é uma abelha nova Pressionei ela aqui Mas está tudo normal Essa parte aqui Se eu for Por acaso fazer uma multiplicação Realizar Com esse pequeno disco de cria Que a gente chama de anel nascente aqui Eu consigo fazer a multiplicação Dessa espécie Que são abelhas Muito adaptadas A criação racional São abelhas nativas do Brasil São as nossas abelhas sem ferrão A minha querida Melipna subinita Jandahira Do Nordeste E Com esse pequeno disco de cria E uma grande quantidade de operárias Eu consigo fazer Um novo enxame Uma multiplicação Aqui essas células Estão abertas aqui Estão nascentes Ou seja Vai continuar nascendo Hoje e amanhã E nesse interior aqui Que está difícil de ver Mas acho que dá para ver aqui Nesse interior aqui A rainha está com uma postura nova Então se eu retirar isso aqui Para fazer uma multiplicação Ou divisão Como alguns chamam Chamam Mas eu gosto de chamar De multiplicação Ou seja De um enxame Eu faço dois Multiplicando Eu usaria a parte de cima E a postura da rainha Continuaria aqui embaixo Então Mais uma vez Comprovando Nesse primeiro de dezembro De 2024 Que as nossas jandaídas Se adaptaram muito bem A essa caixa plástica Embora na natureza As abelhas De modo geral Essas aqui Indificam em tronco De árvores Em oco Basicamente Da nossa emburana De espinho Do embuseiro Da caatinga Da catingueira E mais algumas plantas Da caatinga Elas se aprovaram Que se adaptaram Muito bem Ao manejo Nessa caixa plástica Eu estou utilizando Essa caixa Como falei Há alguns anos Não sei a data Não lembro a data certa Mas eu vou colocar No vídeo Em evidência E as abelhas Já provaram Que se adaptaram Muito bem Eu continuo usando As caixas de madeira Eu não mudei Estou sempre Fabricando Tem aqui Um pequeno lote De caixas aqui Caixa ímpia Padronizada Um espetáculo De caixa Mas assim Eu Aprovei Essa caixa plástica E O que é A principal característica Dela É justamente Porque ser plástica É um material De alta durabilidade Então Com o tempo Ela não vai se desgastar Eu vou continuar Avaliando E analisando Mas a princípio Nesses Eu acho que Mais de dois anos Como Pode se notar Aí nas imagens As abelhas Estão muito bem Os enxamos Estão muito fortes Então Esse era o vídeo Que eu tinha Para esse Primeiro de dezembro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí